Bom, esse é um desafio, é um desafio que já era um desafio antes da pandemia, agora isso se torna cada vez mais óbvio e urgente e as empresas estão em busca dessas formas de endereçar a questão de saúde mental, até porque os índices de saúde mental têm crescido e burnout tem sido mais frequente. Como muitas pessoas trabalham de casa agora, os dias de trabalho ficaram um pouco maiores e mais intensos. A gente sente isso, mas os dados mostram também. Então, dados de pesquisas da própria Deloitte, Worker Leak, que falam que os dias de trabalho estão 34% maiores, os e-mails fora do horário de trabalho também cresceram e as interrupções do dia de trabalho também cresceram. Primeiro, é importante dizer que esse é um desafio para todas as empresas, mas uma coisa que eu acho super importante é entender a questão da saúde mental, ouvir dos funcionários, dos colaboradores, o que está acontecendo, o que eles têm para dizer por meio de pesquisa. Sem esses dados, talvez a gente esteja endereçando questões que não são problemas, não são questões relacionadas à saúde mental, a gente está assumindo o que a gente sabe. Então, ter esses dados, perguntar para os colaboradores o que está acontecendo é fundamental antes de vir e propor soluções que muitas vezes nem sempre estão endereçando a causa raiz do problema. Então, a gente vê várias empresas com várias ações de saúde mental, mas que não necessariamente vão resolver a causa raiz de saúde mental e bem-estar. Uma coisa que eu gosto de dizer é que bem-estar é um conceito sistêmico, né? E por ser um conceito sistêmico, tem várias variáveis envolvidas. Não é só você fazer uma ação ou outra ação que vai resolver esse problema. Medir hoje ainda é um desafio, muitas empresas não têm os dados necessários para medir esse nível de estresse, mas como eu falei que o bem-estar é um conceito sistêmico, a gente pode medir como é que está a felicidade no trabalho, a gente pode medir o nível de engajamento, nível de sentido e propósito, a satisfação com o trabalho, a saúde, o bem-estar financeiro das pessoas, a performance. Isso tudo dá uma visão mais holística do que está acontecendo dentro do trabalho. Eu digo que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humano a gente precisa ser. E a gente está vivendo uma onda de transformação digital muito grande e não existe transformação digital sem transformação humana, né? E o gestor é fundamental. Primeiro, para ele dar autonomia, como é que é esse modelo que a gente vivi, que a gente estava preso do gestor de comando e controle para o modelo em que a gente dá autonomia para as pessoas que trabalham com a gente, para os nossos colaboradores. Então, acho que esse é um ponto bem relevante da gente colocar, porque as pesquisas já mostram que a autonomia é um dos grandes fatores que as pessoas se desengajam no trabalho. A outra questão que a gente estava falando antes, que é a carga de trabalho, né? O quanto de trabalho eu estou exigindo naquele espaço de tempo, né? E conseguir avaliar isso junto com, em conjunto, nessa relação, nessa relação de confiança que se estabelece entre o gestor e a sua equipe, né? E acreditar que essa é uma relação que a gente está criando esse espaço seguro em que a carga de trabalho, você vai poder falar, putz, está demais, o que me ajuda a priorizar aqui. Uma outra coisa importante, né? E que a gente sabe é o significado do trabalho, né? O significado daquele trabalho para a pessoa. A gente percebe que o senso de propósito e significado tem crescido muito, essa necessidade. Então, não só falar em termos de tarefa, mas conseguir mostrar para as pessoas, para os colaboradores, qual o significado daquele papel, né? Dentro de toda a organização e que impacto aquele trabalho tem dentro da organização, mas muitas vezes até para o mundo. Outra coisa super importante é o suporte dos colegas, né? Como é que a gente cria esse lugar em que é um time, né? Eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho o meu papel, mas entendendo que a gente é um time, né? Então, o gestor precisa criar esse ambiente, esse senso de time e equipe para que a gente possa se ajudar e ter suporte. E muitas vezes é um suporte não necessariamente de uma tarefa ou fazer um projeto junto, mas às vezes até um suporte de entender como é que você navega as coisas, como é que você fez quando aconteceu naquele projeto, coisas desse tipo. E uma coisa óbvia e que eu acho que cada vez mais a gente precisa falar é o aprendizado e crescimento ao longo do tempo. Então, a gente, como gestor, ter certeza que a gente está dando oportunidade de aprendizado e crescimento e desafios, né? Para as nossas equipes, para que elas possam continuar se desenvolvendo e crescendo. Então, esse é outro fator importante que aumenta o engajamento e aumenta esse nível, né? De bem-estar sistêmico no trabalho. E aí De bem-estar sistêmico no trabalho. De bem-estar sistêmico no trabalho. E aí De bem-estar sistêmico no trabalho. De bem-estar sistêmico no trabalho. De bem-estar sistêmico no trabalho.